Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje, de madrugada, fiz toda a limpeza das gaiolas e dos recintos dos periquitos e das minhas quadornas. Vou mostrar aqui para vocês a alegria deles. Olha aqui. Então, esse aqui, eu dou essa folha, essa vegetal, essa hortaliça. Que é a chicória, que é muito boa. Não dê alface para os seus pássaros. E a de chicória, que ela não causa diarreia. Aqui estão as minhas quadorninhas, seis. E também eu dou a chicória para elas. Também para elas terem essa vegetação e ter a fibra incorporada nas fezes. Fora os minerais e nutrientes que tem nas folhas verdes. O ácido fólico, cálcio e os outros elementos. Então, está aqui, minhas quadorninhas também, para todo mundo. Esse aqui é um ninho do periquito. Vamos mostrar os filhotinhos aqui. Esse aqui nasceu aqui, como se fizesse na natureza. Nasceu em cima do... No caso do bar, que está coberto aqui. Olha que bonitinho. Vamos ver se dá para ver os filhotinhos. Dessa nova geração. Eles são, no caso, periquitos arco-íris. Olha lá a coloração deles. Tem três ali. Tem três ali. Vamos ver se dá para mostrar para vocês. O macho e a fêmea que estão aí dentro. Esses aqui são aqueles que eu alimentei com aquela papinha, né? Aquela polenta de fubá, né? Feita a partir do fubá. Eles estão todos, já se alimentam sozinhos, né? Aqui tem um outro com filatinhos também. Vamos ver se dá para mostrar os filatinhos. Olha lá. Acho que está mostrando um. Ah, tá. Ah, filatinho. Então, essas são as novas gerações. Quem te quiser tirar as dúvidas com o biólogo sobre a criação de periquitos ingleses, periquitos australianos, é só deixar aqui, abaixo dos comentários, a sua dúvida que eu responderei, tá bom? Então, não deixem de se inscrever no meu canal, acionar o sininho para receberem novas notificações para novos vídeos e até o próximo vídeo. Dá um trabalho danado isso aqui, mas é prazeroso, né? Depois de ver tudo limpinho, todo o chão, limpo também. Eu tive que limpar todo o chão porque alguns periquitos meus ficam soltos, né? Na sala. Então, eu tenho que fazer uma verdadeira faxina na sala toda, né? E dá um trabalho danado. Mas é isso. Olha que bonito isso aqui. A coloração desse. Esse casal, né? Esses também são muito bonitos, ó. Também vai iniciar uma nova... Esse foi um ninho que eu fiz há pouco tempo, né? Eu tinha um ninho de papelão que... Só o tipo do papelão, ele não é sanfonado. Eu tinha feito o ninho. E não... É assim, teve os filhotes, mas só teve uma... Só deu pra aproveitar uma vez. Umedeceu muito, deu muito... Pra proliferação de micro-organismo, fungo, né? E aí eu joguei fora e fiz o ninho com a mesma medida. Olha o ninho como ficou bonito. Esses furos aqui pra... Ventilação melhor e entrada de um pouco de luz. Né? Como o ninho é bem extenso, ó. E é isso aí. Eu fiz o ninho do tamanho da passagem dessa porta desse... Desse... Desse viveiro, né? Pra não ter que abrir o fundo do viveiro. Né? Esse aqui é o casal. O casal pai daqueles filhotes ali, ó. Vou ver se eu consigo ver e mostrar ali. Interessante. E é isso. Valeu, gente. E até o próximo vídeo. Valeu. Até que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Praise...